E aí galera, estamos aqui no Yamada, fazendo uma promoção louca. Se inaugurou hoje. Estou filmando, né? O cara está filmando ali também, ó. E os forninhos, ó, esse aqui ó, 22, o que foi? E fogão aqui, meu fogão? Ele está arriscado, mas eu não falo qual é o preço que está. Ah, o fogão está... Acho que esses aqui são melhores. Você não viu aqui, ó, tem mais, ó. Um pouco mais barato ainda, 3%. Aqui tem 3% de desconto. Chegamos no andar de eletrônico, viu? Lencinho ganhou? Raspadinho, lencinho dá para limpar raspadinho. Chegamos no andar de eletrônico. Cadê o Dan? Aqui, ó, eu quero essa Lint 24-105. Só que está na 6D. Essa câmera aqui é mais forte que a minha. É. A minha aqui, ó. É 24-105, 24-70 não, mas é boa também. Olha que legal, amor, essa aqui é a fotografia inseto, que ela chega bem perto, sabe? Legal, né? É, pode ficar mais barato, ela é 45. É, pode... Não estava, não, estava 30. Ah, tem senha. Errou. Errou! Olha que legal, vida, vendo separado. Só o negocinho, só o... Cabo e sensor. Gravador de som. Olha. Tem TV. Tem TV. Comprado. Nossa, tem até brinquedo agora, filho. Vamos para lá, ó. Olha os noishibo aqui, galera. Nossa, esse está barato, hein? Promoção, ó. Olha o Mac aí, mano. Nossa, amor. Ah, mas se pegar um celular, eu acho. Mas é menor que o seu. Pequenininho. Aqui o grande. A gente pagou R$186 nesse modelo aqui, ó. É o último antes do MySport, hein? R$186. E aqui está R$260. É. Legal. Pagamos barato. Aí, galera, ó. Quem curte boneco, ó. Para montar de Star Wars. R$2D2, R$5D4, C3PO, Stormtrooper, Darth Vader. Esse daqui você mesmo monta. Aqui, ó. Fica assim, ó. É muito bem feito. É muito show. Olha os detalhes. A X-Wing. Filma, mano, nega. Filma aí o que você gostou, mano. Mostra aí o que você gostou. Gostou dos bonequinhos. Ele gostou. Aqui, ó. Muito complexo, tá vendo? Do food truck. Aqui, ele vem. Só não vem com bichinho, eu acho. Mas vem tudo isso, tá vendo? Vem o uniforme. Bandana. Quetzinho. Bandana. Ketchup. Ketchup. No sardo. Retri. Pegador. Todas as perninhas. Sarsichinha. Pretzel. Todos os guardanapinhos. Vem. Tem os carrinhos. Tem os carrinhos. Olha, que lindo. É muito complexo, tá vendo? Olha, esse aqui vem umas coisinhas de fazer pequenica além do carro. E olha, porta-malas, que legal. Aqui vem também da Silvan... Silvan... Não sei falar isso. Ah, é muito legal. Muito fofo, né? Gostei muito. Silvaniano. Aqui na frente tem uns pichinhos, né? Tem a família, ó. Olha a geladeirinha, Felipe. Olha aqui a geladeirinha. Ai, meu gatinho. Olha a geladeira, vida. Dá pra colocar as coisas, que legal. Sofá. Você viu o Super Gundam lá, os giga? Aonde? Aqui? Ah, bem. Mas eles não é super giga, porque tem muita peça neles, entendeu? Olha aqui, mano. Como assim? Mas, às vezes, o tamanho dele é assim, Felipe. Igual que tem em casa. Não, mas olha esse tamanho desse daqui. Olha a caixa de peso, mano. Escala de 1 para 100, né? É gigante, sim. Você já viu aquele... Que é de titã? 1 para 100. Não. É de metal? É de titã. É de metal? É de titã. Agora, ó. Shiny. Tem... Kriptonita. Tem Kriptonita. Ó, mó parrudão os caras. Você não quer? Olha aí esse aqui, então. God. Que God? Não sei o que é dourado, é God. Esse aqui, ó. Legal. Só que aí tem vários modelos, sabia? Chega aqui, ó. Os caras de espadinha, tá vendo? Nossa, galera. Muito louco esses gangas. Esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Aqui do ladinho dá pra ver mais ou menos como fica, ó. É vocês que tem que montar, né? Quer ver? Vamos abrir um aqui pra mostrar. Ou depois não dá pra... Não dá pra ver. Não, tem esse negócio aqui, ó. É então. Mas tô com medo de tirar e não consegui pôr de volta. Mostra aqui que chegou? Tudo da Bandai. Nossa, que da hora. Tem uns dois espadinhos. Olha! Ó o Arrudão. Dá pra montar, virar nave? Eu não sei. Olha, tem até o Alminho lá dentro. É sempre que tem o Alminho. Só que você tem que pintar o Alminho. Aí, galera. Vem assim, ó. Um monte de pecinha pra você destacar. Aí depois você vai montando aos poucos. Esse negócio dos caras de espada. O negócio dos espadachim. E o do cara da foice aqui, ó. Olha, esse aqui. Tem um gancho. Uma minhoca. Um chipote. Ahn. Olha. Aqui, ó. Vira nave, ó. Todos eles viram, né? Nave. Esqueci. Nossa, Daman. Esses daqui, ó. Super shiny, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Todos eles viram, né? Esses daqui. Esses daqui é tosco. E não é caro não, hein. Cinco mil. Olha, amor. Esse aqui é brilhante. Dourado. Olha que legal, né? Ele é dourado. E o que é brilhante aqui é transparente, ó. Sim. Eu já vi uns modelos desse tipo. Tem esse aqui também, ó. Esse também é. Então, esses brilhantes. Esse também é. Não vai querer, tá bom? 10% de desconto. Então, esse é o da morte, não é? Da morte. Tem uma foice. Legal, né, amor? O salbozão. Estamos dentro de um bairro aí, galera. Cheio das casinhas aqui. Tem umas que é bem estilo japonês mesmo. O bom é que essas esquinas tem uns espelhos. Aí você já só olha o espelho e partiu. Ó, tem graminha nessa casa. Nossa, quanto ar condicionando. Melhor a gente ir pra lá, vida. Cuidado, cuidado. Vamos lá, gente. Travessar. Travessa, atravessa.